Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como mudar o plano da sua assinatura Netflix. Para essa configuração você vai utilizar o navegador de internet do seu telefone ou PC. Nesse vídeo eu vou utilizar o navegador de internet do PC. Você que está no telefone também pode acompanhar o passo a passo. Mas antes do primeiro passo desse tutorial não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Com o navegador da sua preferência você vai acessar o site da Netflix que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Efetuado o login do site vá até o seu perfil no canto superior direito da página. Agora selecione a guia conta no menu abaixo. Na página da conta selecione a opção alterar plano. A Netflix conta com três planos de assinatura. O plano padrão com anúncios tem resolução Full HD e pode ser utilizado em dois aparelhos e custa R$ 18,90 por mês. O plano padrão sem anúncios que tem resolução Full HD e pode ser utilizado em dois aparelhos custa R$ 39,90 por mês. Já o plano prêmio que possui resolução até 4K com HDR e pode ser utilizado em seis aparelhos custa R$ 55,90 por mês. Nessa página você vai selecionar o plano que deseja e vai selecionar a opção continuar para mudar de plano. E é dessa forma que você vai mudar o plano da sua assinatura a Netflix. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.